E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra fã A gente quer vender SANGUE! A gente procura na borra, batalhando todo O que vocês querem ver? SANGUE! Não vem, vem do mundo sentir essa energia Lindo que é sangue, mas agora tu tá com a animia É uma razia, tá ligado? Tá fonte do sangue, tá tão baleado É que nunca caímos que tu bagulho tá certo E o terror do lado do céu Mandando o meu próprio irmão para o cemitério Se liga no papo, magro igual o macarrão O que que é mais fino? Ele é o cordão Hoje tá bem a minha ironia Tá ligado, mano, então sempre vira a chance Samurai Bagulha, bebão, acredito nas crianças A sobrancelinha tá pro lado na balança Tu tá ligado, então eu tenho a esperança Ó o reino, meu, a ver se não parece um verde vingança É isso aí, meu É isso aí Você não mata seu irmão, mas vou ter que te matar Desculpa, vou deixar a parte, eu já tô meio classeado Então essa parada pode par Eu vou chegar agora e você não vai representar Você tá ligado, mano, agora é só repente Você tá com a coruja no pescoço, mata o mal inteligente Eu chegando, tranquilo, na tela tatuagem Represento a coruja e o feijão Mas essa parada eu vou chegando na levada Você até tenta, mas rindo, ele é uma dorada Tá ligado, mano? Você vai louco e vai me matar Mas essa história eu vou ter que explicar Você tá ligado, mano? Pode ir pra Minha orelha é verde vingança Mas será que hoje eu vou me vingar E desde essa parada eu me vinguei Diferente de tu que na parada agora já virou gay Você falou que atrasou Você atrasou pra batalha Que bagulho é sem carro Falaram que foi pro show Foi de cor de rosa Só se for um show de lap dance Foi tão show da poderosa Não sei o que é mais magro Samurai o cordão Não sei o que é mais magro Relógio seu botão Entendeu essa parada Você veio tranquilo Na fase provisória eu vou chegando Gasta só Bagulho é muito sério É estrutura Rabisco a cara de tatuagem Mas não disfarça ferrura Entende a parada Eu vou que falar pra você Seu nariz é uma tatuagem perder O bagulho é choro pós de panha Você tá ligado, mano? Aqui eu vou chegar, vou pra sonar Você tá ligado? Eu vou mandar um salve lá pro João Que é o Toretto do Leandrão Do Leandrão James Tá ligado? Eu vou gastar seu nariz Não vou gastar seu tênis Vou gastar seu nariz Que pareça um barquinho lá Que a mão de santo enfeitou E deu praia manjar Entendeu essa parada, mano? Eu tá ligado? Eu vou fazendo nesse policial Você eleita no poema Não consegue no detalhe Você sabe Você é horrível A decorada E só mora A raiz do freestyle Você sempre sabe Essa parada Agora Eu quero ver a espécie Quero ver a improvisada E depois não adianta falar nada Não adianta nem falar Que eu roubei Tos versos E tua namorada E aí Eu vou fazendo esse Eu vou fazer esse Eu vou fazer esse Eu vou fazer esse Eu vou fazer esse Barca de manjar Seu maré Orelha do menor Igual a áfrica de Noé Tá ligado? Não é improvisado Dentro do orinor Tu carrega um peru E um macaco Essa é a parada Tá ligado? Então vem Em esse ano A gente te matando Na frente de um lado Sem ninguém Tá ligado? Eu sou Meu escuro achando meu Deus e pequenininho no zapatinho Tu tá ligado meu parceiro, tô chegando aqui, eu sou um moleque verdadeiro Esqueci do que que tu falou no ataque, sei que você tá magrinho por fumar pedra de crack Essa é a parada, tudo de freestyle, falou da minha cara, tu é igual um Hot Valley Tá ligado, mano, se fudeu, o médico fez tatuagem no teu escone quando tu nasceu Feita a parada, me pide o glória a Deus, caralho meu Deus Isso meu filho de Deus é o satanás, ela te rima demais Tá ligado, eu represento você ou seus pais, o barulho é doido, quem é minha meta Eu lancei o bigode na moral certa, pelo de xerenca Esse aqui é o Kiki, te dou uma voadora, comendo as pepia caloura Essa daqui não é barbixa de bode, é pelo xereca de cachorra O volto de chão vai para a MC Orochi Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Orochi Barulho, tem um monte de gente aqui, tem gente que tá tipo assim Amanhã eu vou almoçar, frango com batata Patito, nem parece que tá aqui, irmão Parece que tá em meio hora, essa porra batalha do tanque, irmão Barulho, quem gostou da rima do MC Orochi Orochi O MC Samurai Orochi Samurai Orochi E o voto de Coquinha para Vamos no terceiro round, o Herói te pediu, vamos que vamos Não, você que falou, filhão, você que iria ganhar, mas você pelo que achou que deu o terceiro round Vamos que vamos É só vã pra impedir o mai, então vem Tá ligado, vem comigo Tá ligado, mano, tu é o samurai Desculpa te falar, meu mano, tua casa tá Barulho, é doido, rima, esse local de volta sai Tu sabe que é tua mamãe, tu não sabe que é teu pai Tá ligado, você falou um monte de merda inuprovisável Tá ligado, mano, que não incendeia Minha casa não cai que não é igual a sua construída areia Tá ligado, tranquilão, vim da casa de areia Fiz o rap e moro na mansão Tá ligado, mano, a vida melhorando a minha vida e de todos os mano Você pode ir para a mansão de areia Mané, barraco de concreto não vai desabar Entende essa parada, vai lá aqui Se vir a água, todo o seu império, mano, vai cair Tá ligado, mano, vou te falar Novizona sobre tua casa, hoje em dia tu tá, sei lá Tu é um porquinho da história É meu soroço, vai acabando com a tua vida e com a tua trajetória Você tá ligado, mano, serval Eu vou falando aqui na improvisação Minha casa caiu, eu levantei tranquilão Se ela teve estrutura, caiu em tradução Tá ligado, sem vacilo, eu não tenho estrutura Mas pelo menos eu tenho estilo O bagulho é sério, eu sou guia de favela No quarto é um pano de prato e a meia na canela Eu não porto a meia na canela E eu também no pelo saco do predela Eu chego aqui pra um culono de alento Se eu suspeito, estilo estento, papo reto É o papo reto, você falou do predela Que aí pra São Paulo visita pra um praia, pica de pedra É isso que ele gosta Ora te mandando pra ora, meu mano só sabe que eu mato no ataque também na resposta Você não mata no ataque Você não mata na resposta Você não tem dialeto, você não tem proposta Se você não decorar, sempre prova que é só um bosta O voto de Coquimba aí para Orochi Para o Littiluxo da R&M do Ministério do MC Samurai Para o Littiluxo da R&M do Ministério do MC Samurai Para o Littiluxo da R&M do Ministério do MC Samurai